Olá, Espírito Santo! Pode aumentar o volume porque sua revista eletrônica de moda, beleza e comportamento já começou. E eu ainda estou em ritmo de Copa do Mundo, apesar de não saber o resultado do Brasil e Chile. Afinal, estou gravando aqui no estúdio antes do jogo mata-mata, que pode acabar com a disputa do Hexa da nossa seleção. Mas vamos torcer. Eu espero que dê tudo certo, que seja uma bela apresentação, como foi com camarões naquele 4x1 que nos encheu de esperança. Bom, tomara que a gente siga na competição. E apesar de muitos estarem com ritmo lento, o comércio anda fraco, os negócios em geral estão mais devagar, tudo por causa da Copa, aqui no programa a gente não deixa a bola cair, não. Preparamos mais uma edição especial inédita pra você. Olha só! Quadro Transformação. Entrevistamos oito telespectadoras pré-selecionadas para este mês de junho. Todas com histórias lindas de trabalho e superação. Em comum, a vontade de conquistar um visual mais moderno, despojado e rico de informação. Mas apenas uma delas foi escolhida para este dia de beleza e presentes. É, e põe presentes nisso, viu? Sapatos, óculos, roupas, brincos, colares, pulseiras, anéis, tudo pra renovar o guarda-roupa e dar aquela ajudinha na autoestima. Eu vou para o intervalo, mas volto rapidinho com um preview do desfile de Márcia Santos e muito mais. Vê se me espera, hein? Márcia Santos e muito mais.